Salve, salve galera mito! Estamos aqui com o duelo José Aldo contra Alexander Volkanovski. Grande luta hoje no UFC 237, pessoal. Como é bom aí voltar a ver José Aldo, Anderson Silva, no mesmo evento, né galera? Também tem aí o Minotoro, o Thiago Alves. Grandes lutas hoje, galera. Tá aí o australiano Alexander Volkanovski, lutador aí, muito bom na luta em pé. A especialidade dele aí é o kickboxer, né? O José Aldo vem de uma boa fase e vem do seu último ano aí no mundo do MMA, né galera? O José Aldo já anunciou que vai aposentar aí, mas pretende vencer esse duelo e partir pra uma luta de cinturão lá pro final do ano. Esses são os planos aí do Aldo, ele que vai entrando agora aí e vamos ver como que será esse duelo, galera. Lembrando a todo mundo aí, aqui no canal tem futebol, fórmula 1, fazemos aqui muita coisa top, simulações também, inclusive do campeonato brasileiro, pra quem curte aí, é legal pra fazer já aquele esquenta aí pra luta, né galera? Pra as partidas de futebol e tudo mais, a gente já faz ali aquela resenha antes do jogo, né? Vai entrando aí o José Aldo, vamos ver o quadro comparativo entre eles. Na minha opinião, eu acho sinceramente o José Aldo vai ganhar essa luta, mas é uma luta perigosa, né? O Aldo não pode ir achando que vai atropelar, tem que tomar cuidado, Fulcanovski não é bobo. E ele consegue ser menor que o José Aldo. Vamos lá, galera, vamos pro combate por aqui. Daqui a pouquinho tem a luta também da Jessica Andrade e do Anderson Silva também, vamos lá. Já vem pra trocação, olha o José Aldo, luta de 3 rounds, eu achei muito correta a estratégia da equipe do José Aldo em não casar lutas de 5 rounds, né? Pra esse último ano de carreira, pra dar tempo dele se recuperar e fazer mais lutas dentro do mesmo ano. O Fulcanovski aceita ali a trocação, já acerta um direto de esquerda ali o Fulcanovski e vem o Aldo. Já carimba ali, já vai dando o seu popular chutão na perna ali, né? Aquele chutão que transforma homens normais no Sassi Peret. E vamos lá, vem pra cima o Aldo. Trocando golpes ali, gira no octógono. O Fulcanovski, lutador aí que precisa vencer a luta, né? Pra ganhar até mais destaque aí na carreira, dentro do evento. É um lutador ainda intermediário, né? Não chega a ser um top aí da divisão Fulcanovski. Já vem na trocação ali o brasileiro luta em pé. O evento hoje é no Brasil. Eu tô ansioso, hein? Acho que vai ser um inventaço, olha aí. Já sente a perna, o Fulcanovski. Vem pra cima ali o Aldo. Ele trocando golpes ali. Velho, chute na linha de cintura do Aldo. Vai tentando minar o gás ali do australiano. Faz um chute embaixo, agora o Fulcanovski. Tenta amarrar um pouco a luta ali no clinch. E vem que vem o Aldo. Também vai levando golpes ali o brasileiro. O Fulcanovski agora cresce na luta e vamos lá. E aí, galera? Vocês estão assistindo aí? Deu seu palpite também pra essa luta de hoje. Quem que vocês acham aí que o Aldo, se vencer esse combate, deveria enfrentar na luta pelo cinturão. E vamos lá. Cresce na luta um pouco aqui o Fulcanovski. O Aldo dá uma cansada. E o australiano leva pro chão. Ali tá em casa, né? Em casa ali o José Aldo. Já volta a luta em pé. Vamos lá. Chute na linha de cintura o Fulcanovski. Parece inteiro ali. O Aldo vai chutando. Na linha de cintura ali pra minar o gás. Do australiano. Belo chute alto ali do Aldo. Já vem pra cima na trocação. Vai terminando aqui o primeiro round. De um lutão até agora, hein? Muita trocação. Fulcanovski. Bom ali nas sequências, né? E vamos lá. Bora pro segundo round. Na minha opinião aí, o Aldo, galera, deveria fazer uma última luta na carreira contra o McGregor, né? Eu gostaria muito de ver. Acho que foi o único cara que ficou meio de travessado na carreira do José Aldo. Foi o McGregor que venceu a luta lá. Foi muito rápido e depois não se encontraram de novo, né? Vai sentindo os golpes ali o australiano. O Aldo se recupera bem aqui pro segundo round. Bateu ali o Volkanovski. Tem uma boa envergadura esse australiano. Ó, tendo embaixo. Agora sentiu, hein? Sentiu a perna ali o Volkanovski. Começa a ficar ruim a coisa ali pro australiano. Vai pra trocação, Aldo. Mais um chute embaixo. Sentiu de novo ali o Volkanovski. O Aldo. Entra com diretaço ali de direita. Já tá meio... Já tá meio... Tá precisando ali já de uma... De uma cirurgia de correção de face ali, não. O Volkanovski já tá feio, hein? Galera, sempre foi, né? Sempre foi uma pessoa feia. Mas o Aldo está tratando de deixar ali, né? O rosto dele mais organizado ainda. Vamos lá. Olha a trocação. Vem pra cima o Aldo já encurrala ali o Volkanovski na grade. Ele respira e volta com o soco. Outro diretaço ali do australiano. Aldo respira. Bela luta por enquanto, hein, galera? Só trocação na luta. Mais um chute na linha de cintura. Tá bem parelho o combate, hein? Essas quedas aí do Volkanovski, eu acho que vão dando bastante pontuação aí pro Aldo vencer o round. Mas, chuizada do UFC, né? Tem que tomar cuidado. Sempre aparece um louco. O Gardenault sentiu ali o Volkanovski. Sente ali o australiano. José Aldo agora sente também o gás. Um minuto pro final do segundo round. Devolve com um golpe ali, certeiro. O Volkanovski no rosto do Aldo. Ele fica contra a grade. Respira ali o australiano. Até agora a luta muito, muito boa, hein? Bem que vem o Aldo. Bela esquiva ali do Aldo. Volkanovski vai andando pra trás. Vai batendo. Em contra-golpe. Sentiu de novo. Sente e termina o round. Mal da vida ali o australiano, hein? Belo chute alto ali do Aldo. E eu acho que vai vencendo a luta aí o brasileiro. Vamos lá. Terceiro e último round. Lutaça aqui contra Aldo contra Volkanovski. Vem pra trocação ali o brasileiro. Você vê, né? Luta de cinco rounds até aqui no próprio jogo mesmo. O Aldo... O Aldo eu acho que não aguentaria, né? Ele já tá com gás ali. Um terço já foi embora, né? Vai batendo na linha do cinturo. Volkanovski vai tentando encaixar a sequência de golpes ali. O Aldo se protege. Vem que venha o brasileiro. Bela sequência agora do australiano. Defende o chute na perna ali o Volkanovski. Belo golpe. Chute alto. O Aldo agora sentiu um pouco a perna por ali. Vem de encontro os golpes. Em cima do australiano. Três minutos por enquanto. Pro final da luta. Sentiu de novo aqui o Volkanovski. Vem pra cima o Aldo. Tem que tomar cuidado ali com o contra-ataque do... Do adversário ali. Um contra-ataque sempre perigoso. Sente a perna de novo ali o Aldo. E tentando dar um cruzadaço de direita ali o Aldo. Não entrou. Dois minutos e pouco. Luta por enquanto bem estudada aqui. No terceiro round. O... O Aldo... Vai lutando de contra-golpe. Por aqui vai entrando muitos golpes. Tanto em um quanto no outro, né? Vai, os dois ali vão se... Vão se castigando. Se o Aldo tiver uma luta... Muito, muito pesada... Eu acho que não voltam a lutar nesse ano, né? Não sei. Belo upper agora do... Do Volkanovski. Duríssimo esse australiano. Sente agora o rosto ali o Volkanovski. Vem pra cima o Aldo. Bela trocação do Aldo. Volkanovski caiu! Nossa senhora! O Aldo vai administrando ali o gás. Já não é mais o mesmo, né? O José Aldo já não tem mais... Aquele tanque de combustível que tinha antes. Sentiu agora na região da cintura o Aldo, hein? Para um pouco ali pra respirar o José Aldo. Já cansou na luta o brasileiro. O Volkanovski sofreu ali uma queda. É, olha. Hum, sentiu de novo o Aldo, hein? Sentiu de novo o José Aldo. Vai passando um perrengão aqui no final da luta. Tenta o chute alto de novo. Sente ali o Volkanovski. Mais um chute alto. Fim de luta! Três rounds, hein, galera? Vamos ver aí. Os highlights. Eu acho que o Aldo venceu, hein? Eu acho que deu o José Aldo na luta. Ih, rapaz. Tá dando destaque ali pro Volkanovski no segundo round. Tá ali o chute alto do Aldo de novo, né? Mais um destaque no terceiro round. Vamos ver. Tá perigosa, hein, galera? Vamos ver como é que foi aí. O australiano também não recuou. Chutou, bateu, lutou muito. Os dois estão comemorando. Vamos ver o que o Bruce Buffer fala, hein? Nossa! Vitória do Volkanovski. Que isso, cara? Quem que foi o árbitro dessa luta, hein? Por decisão dividida, o australiano venceu. Meu Deus do céu, hein? Quem que arbitrou essa luta, minha nossa senhora? Mas tá bom, galera. O australiano vence por pontos ali o José Aldo. Olha, analisando aqui as estatísticas. Olha, o Aldo causou três atordoamentos no Volkanovski. Cinco contusões na perna dele. Deu três no lockdown José Aldo. Acertou mais golpes. 53 golpes. O australiano 46. Total de golpes. O australiano só ganhou ali, né? Meu Deus, gente. Quem que arbitrou essa luta? Não é um absurdo o resultado. Mas tá bom, galera. Daqui a pouquinho tem a luta do canal. Do Anderson Silva também. Prometo-se aí. Um lutaço. Valeu, galera. Vida longa ao futebol aqui. Vamos torcer pro Aldo. Mete a manjuba hoje, hein? Valeu. Fui!